A competição tem demonstrado isso, dentro do caso a gente tem sido uma equipe, não sei se pelo mando de campo, pela ajuda da torcida, um time muito mais incisivo e muito mais pra frente. A gente espera sim um jogo muito difícil, muito fechado, muito truncado, mas esperamos contar com os nossos torcedores e fazer com que o mando de campo continue nos dando bons resultados. Léo, boa tarde. O quanto a ausência do Vitinho pode ser grande no Botafogo? Do outro lado são três também, uma cai ali no seu setor, que é o Cavalo, que é um atacante, que é um dos artilheiros do São Ben, também da competição, que também não vai jogar. Dá pra comparar quem está perdendo mais nessa disputa de desfocos, vamos poder falar assim, o Vitinho não joga e o Cavalo, além do Éder e do João Paulo, do outro lado. Eu acho que isso não faz tanta diferença, que são dois elencos de muita qualidade. O Paulo Roberto também sabe montar muito bem os elencos dele e tenho certeza que ele vai ter substituições à altura, assim como nós também temos substituições à altura. É claro que o Vitinho é um cara que joga sempre pra frente, é uma grande perda, uma grande falta que vai nos fazer, mas temos jogadores ali também na posição que podem suprir bem essa necessidade de um cara ali que joga pra frente, como o Vitinho joga, e aquele que o Rodrigo escolher, eu tenho certeza que vai dar o seu melhor e tentar render o máximo. O que o Botafogo está preparando dentro de campo pra sair com uma vitória, que eu acredito que nesse momento é a única coisa que importa pra vocês? É, é isso, é final, a gente tem que ganhar. A preparação tem sido muito bem realizada, tentando corrigir aquilo que foi menos produtivo no jogo contra o Joinville e continuar fortalecendo aquilo que a gente já tem de melhor, pra que domingo a gente esteja fiado aí pra fazer, quem sabe, nossos três pontos, que vai nos dar uma condição boa na competição. Vocês encaram esses cinco jogos que faltam até o final da primeira fase, como finais, né, até porque o Botafogo até, por já ter uma pontuação legal, tanto é que é o líder da competição, tem, se vencer os jogos, a oportunidade até garantir na próxima fase de forma antecipada, dependendo dos resultados que conseguir. Você também enxerga, sim, são cinco decisões, primeiro, pro Botafogo matematicamente garantir a sua colocação, e também, quem sabe, entre primeiro e segundo, pra ter a vantagem na próxima fase? É, eu tenho dito isso nos últimos tempos, né, a gente precisa de jogar como final mesmo, acho que, claro que não são jogos decisivos, mas são jogos de decisão pra gente, né, não são definitivos, mas são jogos decisivos pra gente, melhor dizendo. Então, esse é o espírito, pra gente continuar entrando firmes, motivados, não que esteja faltando isso, mas que a gente possa elevar esse nível, pra que durante esses últimos cinco jogos a gente faça a pontuação máxima, e aí sim, depois, se Deus quiser, a gente conseguir nossa classificação, aí sim, depois ver se a gente consegue, sim, ficar entre primeiro ou segundo colocado. E aí E aí